E o repertório de hoje, qual vai ser? Então eu vou fazer alguns clássicos do Little Walter, como Juke, que foi uma música que no início dos anos 50 foi o primeiro instrumental de blues a fazer super sucesso nos Estados Unidos, tocava em todas as jukeboxes, né? E realmente fazia sucesso, né? Nos Estados Unidos, naquela época a música era segregada nos Estados Unidos, aí tinha um mercado negro, um mercado de branco, né? Só no final dos anos 50 que os jovens brancos começaram a achar a música dos brancos muito chatas, muito chatas, começaram a ouvir as rádios e os discos dos negros, né? E aí, no finalzinho dos anos 50 surge Elvis Presley e tantos outros já. Com muita influência da música negra, né? Total, rock and roll é a continuação do blues, né? Com uma pitadazinha de country. Muito bem.